Então, quando a televisão entra no intervalo, eu não entro no intervalo. Eu estou pendurado na plataforma, o que eu faço? Eu continuo no intervalo, quando as pessoas opinam sobre algum assunto relevante que a gente propõe para o pessoal. E sabe o que nós descobrimos? Descobrimos com o pessoal do Data Popular, revelado recentemente. Qual é o veículo de comunicação mais usado pela classe C? O Zap Zap. O WhatsApp. Mais do que o Facebook. Mais do que o Instagram. Eu aprendi isso com o cara que tem pesquisa. Entendeu? Olha, então é o seguinte. Então, quando a televisão está no intervalo, eu continuo nas todas as redes sociais, colhendo as opiniões do pessoal, eu ponho no telão lá, e digo, olha, nossa, a pergunta hoje é a seguinte. Cada senador da República recebe cinco pau e meio, cinco mil e meio, de auxílio moradia. O cara fica três e em Brasília. Ele recebe cinco pau e meio. O que é cinco pau e meio? Cinco salários, menos e meio. Olha, aí eu disse, agora vamos botar as opiniões. Aí eu começo a colocar as opiniões lá. Então, eu trabalho durante os três minutos, em que a televisão parou, eu estou só nas redes sociais, e alguém me grita no posto, 30 segundos, eu paro, e eu digo, vamos juntar as redes sociais. Quando volta, volta tudo junto de novo. Há uns dez anos, mais ou menos, não, um pouco mais de dez anos, eu percebi que tudo que eu fazia para uma redação, e eu trabalhei para o Estado, trabalhei para a CBN, eu trabalhei para o Correio Brasiliense, todas as televisões, tudo que eu fazia para revistas, tudo que eu fazia para esses lugares, eu poderia, de uma forma autônoma, prestar um serviço sem precisar deles. Só que, naquela época, não tinha ainda a internet, a internet ainda era discada, ou estava, pelo menos, começando outro tipo de internet, a gente ainda não tinha tantas ferramentas. Mas, pela minha personalidade, que sou uma pessoa inquieta, irrequieta, eu dizia, eu sou uma pessoa que, eu sou jornalista na veia, gosto da informação e sou um preenchador de serviço de conteúdo, eu posso fazer isso de uma forma informativa para outros lugares. E comecei a modificar a minha trilha profissional, porque é muito importante a gente lembrar que a carreira não é um trilho. O que é um trilho? A gente segue ali, como um trem, no mesmo lugar, e aí a gente chega nele. Não, antigamente podia ser assim, hoje esse trilho acabou. O que existe é a trilha para a gente trilhar da nossa forma, a partir do lugar da gente, a partir da gente ser quem nós somos. E aí